A Associação dos Professores Unidos emitiu um comunicado alertando sobre paralisações no controle e curação de exames nacionais, a resposta ao atraso no pagamento das horas extras de 2022, 2023 e 2024. A decisão foi tomada em solidariedade aos professores em um contexto de instabilidade política pós-eleitoral que compromete a segurança e o bem-estar de alunos e educadores. Desde as manifestações realizadas em janeiro e novembro, a Associação dos Professores tem cobrado ações concretas do governo que, segundo a Associação, não cumpriu com as promessas de pagamento. Os professores relataram que os valores têm sido pagos de forma fragmentadas, sem garantias de quitação para todos. Em respeito aos direitos e à dignidade dos nossos professores, propomos o adiamento dos exames nacionais para uma data segura, declarou a Associação, enfatizando que apenas a alta administração das escolas deverá assegurar cuidados mínimos durante esse período de protesto. A Associação se mantém vigilante em busca de soluções justas e eficazes, reafirmando o seu compromisso com o ambiente educacional seguro para todos. A Associação conclama todos os membros a unirem forças para enfrentar esses desafios, reiterando que a segurança e o bem-estar da comunidade educativa estão em primeiro lugar. Obrigado. 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 Obrigado.